Olá Dani, tudo bom? Oi Thiago, tudo bem? Dani, para as feiretes que gostam de se vestir elegante, o que você tem de bom para mostrar? Ai Thiago, tem bastante novidade, em camisa lisa, no estilo de linho, a manga um pouquinho princesa, tem variedade de cores e tamanho, a gente tem esse modelinho no valor de 55. Para vocês que gostam de um modelo mais moda boutique, nós também temos a opção das camisas, camisa bordadinha de tecido lésio, os botãozinhos dela todos trabalhados em pedrinha, temos do P ao GG, lembrando que elas também são todas forradinhas na parte da frente, temos variedade de cores dela também, e temos assim, bordada na frente, as manguinhas de linho, temos essa outra opção, gente, olha, que está super em alta, que é a camisa bordada de florzinha, coração e cereja, que é tendência esse ano, essa sai num valor de 60 reais, todas são do P ao GG e também fazemos envio a partir de seis pecinhas para sair com o valorzinho do atacado, tá bom? Ô Dani, como é que o pessoal faz para encontrar vocês aqui na Feirinha da Concorda? Ah, é super fácil Thiago, estamos localizados no corredor M, setor azul da Feirinha da Concorda, no box M1719, Daniela e Modas. Woohoo!